Música Lançamos a campanha ontem É uma campanha que a gente Quem trabalha com comércio eletrônico Sabe qual que é o nosso público Pra quem que a gente olha são os milênios E a geração Z Então são dois Público alvo que a gente tem Muito forte sem esquecer os outros Públicos mas Essa galera tá comprando Essa galera tá no mobile Essa galera tá comprando os produtos que a gente sabe Que são os que mais estão saindo Agora então foco Na moda Foco em produtos de saúde Beleza né Saindo bastante a gente pela primeira Vez fez um negócio muito legal no mercado livre Que a gente nunca tinha feito e vamos continuar Fazendo durante o natal Que são os cupons Então o tempo inteiro né Tava me dando até um negócio já Porque você terminava de comprar uma coisa Aí era Eu tinha um cupom de cem reais Depois me aparecia que eu tinha um cupom de trezentos Eu falei peraí velho Mas eu acabei de comprar um negócio Pra chegar nos cem Agora tem de trezentos E como é que é esse negócio E foi bom esse resultado de cupom Andres E foi considerado assim Maravilhoso Maravilhoso Pela primeira vez a gente A gente conseguiu fazer isso E com a implementação Muito boa Nós batemos a meta Por conta dos nossos vendedores Claro Mas também porque o mercado livre Começou a adotar Estratégias que antes a gente não tinha Como o selo de Black Friday Como as ofertas compartilhadas Não só ofertas compartilhadas Mas os cupons de desconto também Então tudo isso ajudou bastante Além do Buzz e do Boca a Boca Que foi a logística mais rápida do Brasil Então tudo isso colaborou Pra que o mercado livre Se posicionasse durante a Black Friday E também vai acontecer o mesmo Durante o Natal A gente Hoje comentaram Com o Estélio Foi bem interessante Quem era o nosso segundo principal concorrente E aí a jornalista Falou o nome de Marketplace E o Estélio como um cara Extremamente educado Ele é um lord E aí ele simplesmente falou Não Juntando os três principais concorrentes Que nós temos em Marketplace Eles não são nossos concorrentes Nessa Black Friday Nós temos um único E nós vencemos ele E aí a gente já sabe Qual é que é a empresa pública E também de logística E bora Papacinho É nóis Vamos embora Agora eu vou dar a minha opinião Na verdade Acredito que o mercado O mercado é grande O Brasil tem muito Marketplace Mas realmente a gente vai tendo Os caras que vão se destacando Onde fica a maior fatia de mercado E fato indiscutível Até atualizando o número Que você trouxe Que é 40% de share Eu sempre falei em 30% Agora a gente está falando de 40% Então para um e-commerce Que prevê ter o seu melhor ano Da história Cara, vocês estão fazendo 40% disso Então é meio indiscutível o tamanho Sabe? Eu acho que é uma discussão idiota Como o Celler Na minha visão A galera quer E aí tem outras coisas vindo Ah, o fulano vai engolir o ciclano Vai competir com o Mercado Livre Cara, gente Sanidade mental Tipo raciocínio Você sabe que quando O Mercado Livre A gente tem um posicionamento De jamais falar De concorrente De maneira não positiva A concorrência Para o Mercado Livre Ela é extremamente importante Nós queremos concorrentes O concorrente Ou os concorrentes Faz o Mercado Livre melhorar Quanto mais concorrentes Tivermos no Brasil Melhor a gente fica Então essa é a nossa mensagem Venham concorrentes A gente quer que vocês venham Justamente para que a gente melhore E tendo mais concorrente Melhor para nós Que somos vendedores E trabalhamos com vendedores Porque só vem coisa boa Então o Mercado Livre Tem que melhorar cada vez mais Esse é o legado E a gente quer que a gente tenha Sí cartridges Música Música Tivermos Música